Fala, galera dos Escalapetites! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapetite, e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer uma lua de Saturno, é uma lua, né, conhecida como Daphne. O diferencial desta lua é que ela fica entre as extremidades dos anéis de Saturno, e ela realiza uma verdadeira faxina ali naquela região. Nós vamos conhecer este satélite natural e compreender o que é esta limpeza que esse carinha faz lá em Saturno. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalapetites, são vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá! Bom, pessoal, colocando aqui no nosso localizador do Space Engine, S2005-S1, que é o código astronômico desta lua, né, conhecida como Daphne. Ela fica lá em Saturno, então, bora lá, vamos até o gigante gasoso de anéis aqui do nosso sistema solar. Estamos nos aproximando do planeta Saturno, e chegamos, pessoal, esta é a lua anã Daphne. Vou normalizar aqui a exposição um pouquinho do Space Engine, pronto. Ela é um satélite natural de Saturno. Ela foi descoberta em 1º de maio de 2005 pela sonda Cassini. Antes mesmo de sua descoberta, já havia suspeita da existência desse satélite, devido às onulações observadas nas bordas desta região aqui dos anéis de Saturno. É uma lua bem curiosa, e ela fica nesta faixa aqui, olha, dos anéis de Saturno. Perceba que, conforme ela realiza a sua movimentação aqui nesta região dos anéis de Saturno, uma pequena ondulação fica perceptível aqui nesta região, e o responsável por isso é esta lua, Daphne. Observando sua localização aqui pelo mapeamento do Space Engine, olha, colocando aqui os marcadores. Então, pessoal, esta lua, ela fica aqui nesta região de Saturno, distanciando um pouquinho, olha, para vocês terem uma noção. Fica ali naquele ponto. O posicionamento de Saturno em relação ao nosso Sistema Solar, ele está bem ali naquela posição, depois de Júpiter. O posicionamento do nosso Sol em relação a estrelas próximas, nossa posição em relação à nossa galáxia, a Via Láctea, estamos ali naquele ponto. Muito bem, pessoal, então, esta lua, ela é responsável por uma verdadeira faxina aqui nesta região. Esta lua, ela possui 7.5 quilômetros de largura. Ela foi encontrada nas observações do Killer Gap. É um vão de 42 quilômetros de largura no anel A de Saturno, a cerca de 250 quilômetros de sua borda exterior. Esta lua, Daphne, ela orbita dentro desse vão, mantendo-o limpo no curso ao qual ele fica em órbita em torno do planeta, provocando ondulações nas bordas deste vão. Então, pessoal, é bem interessante, né? Eu vou acelerar um pouquinho aqui no tempo. Vocês vão notarem, olha só. Então, nós estamos aqui percorrendo aqui os anéis com o satélite Daphne, olha só. Este daqui é o percurso que este elemento realiza, né? Esta pequena lua, né? Realiza aqui nos anéis, olha só. Então, estamos percorrendo o Saturno, passando por trás de Saturno agora, devido a isto, a escuridão. E ok, olha. Então, perceba, este é o caminho que esta lua realiza. Eu vou distanciar um pouquinho, vou deixar o marcador nela, olha só. Então, ela realiza este percurso. Ela fica bem ali na borda externa do anel A de Saturno e ela realiza uma verdadeira faxina aqui nesta região. E um fato curioso é que conforme ela passa aqui neste vão dos anéis, ao qual ela é responsável por esta limpeza, entre aspas, uma pequena ondulação é perceptível no momento aqui que ela vai passando através deste vão. E foi este fator que contribuiu para a identificação deste satélite em relação ao seu posicionamento e definir algumas características. Então, bem interessante o formato desta lua anã. É bem interessante. Lembra um pouquinho também a lua Pan aqui de Saturno. Então, muito legal. Normalizando aqui a exposição. Vamos pousar aqui nesta pequena lua. Aproveitando a simulação do Space Engine. E olha só que legal, pessoal. Aqui da visão da pequena lua em relação ali aos anéis de horizonte e Saturno. Lá ao fundo. Muito legal. Então, é uma lua que fica entre os anéis aqui de Saturno. Uma lua, né? Que foi descoberta em 1 de maio de 2005 aqui. Nós temos 7,5 quilômetros de largura. É a extensão aqui de área. 7,5 quilômetros de largura. E olha só. É esse caminho aqui, estão vendo? Aqui a parte de trás. E ali o caminho à frente. Que essa lua vai fazendo esta faxina aqui nessa região de Saturno, pessoal. Então, muito legal. Uma lua que literalmente faz uma faxina aqui no gigante de anéis. Uma curiosidade, pessoal. Deixa like nesse vídeo. Compartilhe também. Uma curiosidade envolvendo Saturno. Bom, pessoal. Eu vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações. Deixe aí nos comentários que os Escalapites vão lá e exploram. E se inscreva aí no canal dos Escalapites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.